O espanto diante do universo não é misticismo, senão um bom senso transcendental. D.K. Chesterton, em The Independent. O homem moderno está anestesiado à beleza. Não vê nas coisas belas do cotidiano o quão incrível e exuberante são coisas simples, como a luz do dia, a chuva, a vegetação das ruas e os gestos das pessoas. Quem dirá este homem conseguirá ver o belo naquilo que convencionalmente classificamos como feio? Ocorre que temos um senso inerente de beleza que se manifesta na nossa percepção de ordem. E isto ocorre porque temos uma natureza, uma ordem interior que se relaciona com a ordem exterior e, portanto, a entende. É normal, é absolutamente natural que fiquemos surpresos com o universo que nos rodeia. Talvez não devêssemos ficar assim, dado que nosso senso de beleza é inerente à alma. Mas perceber o belo é espantar-se. Jamais ficamos exauridos, cansados ou de saco cheio da beleza. Ela é constante, como se emanasse do conjunto das coisas. E sua constância é reflexo direto da ordem. Ficamos continuamente surpresos ao percebermos como tudo se encaixa e faz sentido. Para que o universo deixasse de ser belo, teria ele de decair para o caos, deixar de ser ele mesmo. Pois onde há existência, há ordem e, portanto, beleza. Neste enunciado, Chesterton é muito certeiro e profundo. O espanto com o universo não é, e nem poderia ser, um misticismo, no sentido da prática religiosa, ainda que sua manifestação seja uma experiência espiritual. Essa experiência manifesta-se pelo simples bom senso perante a realidade. Uma aceitação manifesta no senso comum de que as coisas são como são. Porque se a percepção da ordem e do belo é natural ao homem, também é sua natureza essencialmente espiritual e religiosa. Podemos negar, se quisermos, a existência de Deus, mas não podemos negar a sua obra, auto-evidente e por excelência. Não crer em Deus pode ser uma decisão, mas deixar de vivê-lo não é uma opção.